Salve nação corintiana, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao canal Corinthians Universo Red Bull Bragantino 0, Corinthians 1, não foi a melhor exibição do Corinthians, mas o importante é os 3 pontos e também a liderança também, essa é a verdade Galera, antes que eu faça o resumo aqui, quero desejar um feliz dia das mães para todas as mães guerreiras, trabalhadoras também, e que sempre fazem o melhor para os seus filhos e também quero agradecer muito minha mãe por ter me criado e também por gerar um filho corintiano, te amo minha rainha, minha mãe E agora, vamos lá para o resumo, Corinthians 1, Red Bull Bragantino 0 Primeiro tempo não foi muito bom, primeiro tempo muito fraco, o Corinthians terminou o primeiro tempo com nenhuma finalização, só se defendendo o Red Bull, só atacando, só atacando mas também não conseguiu gol, não foi um jogo, obviamente, de muitas oportunidades, não foi segundo tempo foi sim, o Corinthians teve uma oportunidade ali com o Renato Augusto o Corinthians foi efetivo, conseguiu gol, o zagueiro do Red Bull errou a saída de bola o Willian dominou a bola, tocou para o Duqueiroz, Duqueiroz deu no Renato Augusto Renato Augusto de carrinho, foi lá, fez o gol, depois disso o Corinthians chamou o adversário mas mesmo assim, os caras não conseguiam o gol de empate, essa é a verdade e o Vitor Pereira terminou o jogo com 4 zagueiros, Raul, Gil, João Victor e Bambu 4 zagueiros, o Corinthians terminou não gostei da atuação do Bruno Melo e também do Cantilho e do Mantuan, não gostei para mim, o melhor em campo, para mim foi o Raul, o Duqueiroz e o Renato Augusto para mim, que jogaram bem, o Cássio não teve tanto trabalho hoje, essa é a verdade mas o Corinthians ganha fora de casa, uma vitória importante, mantém a liderança do grupo não é fácil jogar com o Red Bull, porque o Red Bull é um time muito encardido um time muito chato, mas o Corinthians quando teve a oportunidade foi lá e fez o gol até jogando mal, tem que pontuar, porque brasileiro você tem que contar com a sorte e foi isso que o Corinthians fez, contou com a sorte consigo mais ver ninguém na minha frente siga o vice-líder, porque o líder já disparou o Corinthians é líder da Libertadores e líder do Campeonato Brasileiro e os favoritos que falaram que ia brigar para ser campeão Palmeiras empatou com o Fluminense, empatou 1x1 o Flamengo perdeu de 1x0 para o Botafogo, o mando do Flamengo e o Atlético perdeu também meu, se o Corinthians continuar assim, mano, sendo líder até a 38ª rodada do Campeonato Brasileiro, quando vai ser campeão, hein? e vai Corinthians 1x0 é goleada galera, se você gostou do vídeo, deixa o like se inscreva-se no canal e ative o sininho de notificação valeu